Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lili trazendo mais um vídeo muito legal. E esse vídeo vai falar, vai esclarecer uma pergunta muito interessante. Por que ficamos tontos quando giramos? Vocês sabem por que nós ficamos tontos? Se você não sabe, você vai descobrir agora! Se nós pararmos para observar, muitas coisas à nossa volta giram. A bola gira. O peão que você gosta tanto de brincar, ele também gira. Até mesmo o nosso planeta Terra gira. Várias brincadeiras. E temos a bailarina que gira. Ela gira, gira, gira sem parar, não é? Mas, qual era mesmo a nossa pergunta do vídeo? Por que será que quando giramos nós ficamos tontos? E a bailarina? Será que ela fica tonta quando gira? A bailarina, ela tem um segredo que eu quero contar para vocês agora. Por que será que as bailarinas não ficam tontas quando elas giram? Sabe por que é? Porque quando elas giram a cabeça, elas movimentam ela de uma maneira diferente do próprio corpo. Isso mesmo. Então, quando elas têm um ponto fixo que elas ficam visualizando, e elas precisam girar o corpo antes da cabeça. E no movimento que elas fazem, a cabeça tem que chegar primeiro do que o corpo. Antes de girar, o corpo gira primeiro. E depois que elas giram, a cabeça chega primeiro do que o corpo no movimento que ela está fazendo. Olhem nessa imagem, crianças. Vocês estão vendo, ó? Na imagem 1, o corpo da bailarina está na mesma posição da cabeça da bailarina. Mas, quando ela foi começar a girar, olha o que aconteceu. Ela girou o corpo e a cabeça continuou de frente. Estão vendo? É como se ela estivesse olhando para frente e o corpo girando. E quando ela realiza esse movimento, após muito treino, ela consegue girar várias, várias e várias vezes sem parar e não fica tonta. Tá certo? E eu quero responder para vocês agora mais uma perguntinha. Por que será que nós ficamos tontos? Então, a bailarina já tem o segredo dela, que ela descobriu para não ficar tonta. Mas a maioria das pessoas fica tonta, né? Eu fico tonta. Eu acredito que vocês também, né? Quando vocês estão brincando de alguma brincadeira aqui, façam vários movimentos girando. Então, eu vou trazer para vocês essa imagem aqui. Olha só as crianças brincando, girando, felizes, não é? E o que acontece quando elas param de brincar? Geralmente, elas saem, né? Ai, eu estou tonta, eu estou tonta. Então, qual o motivo? É muito simples. Dentro da orelha, há um líquido que nos informa a posição do nosso corpo e nos ajuda a manter o equilíbrio. E quando nós giramos, giramos, giramos e paramos de repente, esse líquido dentro do nosso ouvido, ele continua girando por algum tempo. Por isso, nós temos essa sensação de que ficamos tontos, tá certo? E esse é o segredo, tá bom? Gostaram de descobrir? E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Vamos terminar aqui. Deixa eu procurar aqui a imagem do ouvido, aqui do nosso ouvido, tá? E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um beijão e um abraço da Tia Lília. Espero que vocês tenham compreendido. E realizem as atividades com bastante capricho, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!